Olha amigos, a aparição misteriosa de nuvem cobre cidade chinesa e causa preocupação. A imagem de uma nuvem com topo todo colorido viralizou na internet mundial nas últimas horas. O registro foi feito durante o pôr do sol em Haiku, cidade de 2 milhões de habitantes no sul da China. Os vídeos e as fotos da nuvem foram compartilhados, curtidos por milhões de vezes nas várias redes sociais. A espetacular visão do céu se deu nesta última semana quando uma vibrante nuvem de lenço na cor do arco-íris se formou acima de uma enorme tempestade. Legenda Adriana Zanotto